Coraçãozinho Fica difícil me aturar Meu coração não é de mãe Mas sempre cabe em outro alguém E quem quiser pode chegar Porque eu não nego pra ninguém Muito beijo na boca Um assunto envolvente Eu que não amar com boca Cuido de quem tá carente Você que tá sozinha Com o vazio no peito Não tem porquê meter a linha É que eu te dou um jeito Quem me quer, quem me quer, quem me quer Se alguém me quer, pode colar em mim Se alguém me quer, me bota a mão aí Se alguém me quer, pode mandar um beijinho Se alguém me quer, vai, faz um coraçãozinho Se alguém me quer, pode... Alô, Dudu, traileiras Se alguém me quer, me bota a mão aí Se alguém me quer, pode mandar um beijinho Se alguém me quer, faz um coraçãozinho Aprendeu? É só fazer um coraçãozinho, tá? Vamo! Eu sempre ando preparado, vou pra pista pra girar E quando o assunto é pregação, fica difícil me aturar Meu coração não é de mãe, mas sempre cabe outro alguém Aí, pra você que tá solteiro e tá feliz, canta aí Muito beijo, vai, muito beijo Aí eu me envolvo, meu papai, já não ganho Eu cuido de quem tá carente, você que tá sozinha Com vazio no peito, não tem porquê perder a linha Vem que eu te dou um jeito Quem me quer, quem me quer, quem me quer Se alguém me quer, pode colar em mim Se alguém me quer, levanta a mão aí Se alguém me quer, pode mandar beijinho Se alguém me quer, vai, faz um coraçãozinho Se alguém me quer, pode colar em mim Se alguém me quer, levanta a mão aí Se alguém me quer, pode mandar beijinho Se alguém me quer, faz um coraçãozinho É só fazer um coraçãozinho Não tem erro, isso funciona, hein? Vambora! Coisa linda, Caju Eu sempre ando preparado, vou pra pista pra girar A mulher que tá solteira, levanta a mão e dá um gritão A mulher que tá solteira, com povo isso Pra Susan Seja assim, vai lá e chegando Saúde, comem transmissão São os 3 Kids